o pipi pouco dos cartões com mais um vídeo olha o banco aí gente aumentando o limite é pessoal quem tem banco aí confira os seus aplicativos e cuida para cuidar é aumentando o limite aí de alguns inscritos limitados viu aqui ó aumentou aqui para um inscrito de 13.000 16.000 aumentou para 26.500 aí ó abriu o aplicativo aí do nada aí mostrou para mim aqui é esse limite aí de 16 aumentou para 26.500 cuida para cuidar meu amigo Alexandre Alexandre aí teve aumento de limite hoje a tarde aí do banco IT e outras pessoas também viu é aqui ó deixa eu ver aqui esse aqui o meu tá tá pedindo para pedir aumento no dia um no dia um do dois dois mil e vinte e quatro né é pessoal eu vou poder pedir aumento de limite novo aí mas aqui é o meu né vou pedir vou poder pedir no dia um do dois tá próximo da Petro Petro veja que tá próximo aí né hoje é vinte e cinco só faz seis dias já lá para quinta-feira de hoje a oito vou sentar o dedo no banco Inter a pedido de alguns inscritos aí pessoal vou falar da conta Unicred é essa cooperativa pessoal Oi eu vou dizer a você viu eu já fiz vídeo dela que tá com oito mês vou dizer você essa cooperativa não aprova ninguém não viu é perder tempo sentar o dedo nessa cooperativa Unicred é uma é uma cooperativa mais voltada para as pessoas que trabalham na saúde e outra é rende aprovável você faz o cadastro que você vai levar aqui a consulta do Serasa eu fiz esse vídeo aí ó né até agora só vi um inscrito aprovado aqui e precisou ele na agência né ele então um prazo aí de quarenta e oito horas e você fica só esperando a venda e recebe resposta aí se você for no WhatsApp e vão dizer que você foi negado né dificilmente aprova aí a pedido de alguma inscrita que mandou falar dele né é da conta Unicred não presta pessoal não aprova não de jeito nenhum aí essa conta Unicred é só consulta do Serasa e cartão que é bom nada viu dificilmente a chance de aprovar aqui é zero um por cento cuida para cuidar e deixa isso para lá né não faça essa conta não que é barril aí para aprovar é difícil de aprovar aí essa conta Unicred eu fiz vídeo aí o cara deles aí faz tempo não aprova de jeito nenhum eles dão pra de quarenta e oito horas e depois de que não deu não foi possível e acabou-se obrigado Brasil e a Zé para não esquecer hoje tem live hoje é cuida para cuidar e até o próximo vídeo